A seguir, Tecnicamente. Olá, meus amores! Preparados para iniciarmos a jornada pela sua mente a partir deste momento? Eu sou Helene Ourives, terapeuta do inconsciente e treinadora mental e este é o Tecnicamente, a terapia do inconsciente, que começa a partir de agora. Bem-vindos! Sentimentos e emoções de ódio que você pode ter vivido desde vidas passadas, barriga da mãe, na infância ou na fase adulta. Silencia, sintoniza com o teu coração. Sintoniza com a vida dos teus sonhos. Se a vida dos teus sonhos fosse uma flor, que flor seria? Se a vida dos teus sonhos fosse um animal, que animal de poder você seria? Se a vida dos teus sonhos fosse um número, que número seria? Se a vida dos teus sonhos fosse uma cor, que cor seria? E coloque cada um desses elementos dentro da imagem que representa o teu sonho. Cada um no seu lugar. Enquanto você coloca o número, o animal, a flor, a cor, você vai trazendo a consciência, os sentimentos negativos que você cultivou daquilo que você sentiu por outras pessoas. Situações que você viveu que te fizeram mal. Situações de ódio, de injustiça, que foram anulando qualquer possibilidade de cocriação na realidade. O ódio foi bloqueando o campo, fazendo com que a sua frequência ficasse densa. A maneira como você foi se comportando, se afastando, se diminuindo, se fechando, foi gerando mais problemas e escassez. Tudo o que você deseja para o outro, todo o ódio que você sentiu acabou criando a situação que você se encontra. É uma matemática. Se você quer riqueza, se você quer ter uma vida incrível, se você quer prosperidade e amor, você precisa ser amor. Então, se você nutre ódio, o mal cria o mal. Então, é necessário perdoar. Liberar a pessoa, mas principalmente ser livre. libertar a si mesmo para que você possa emitir uma nova frequência vibracional compatível com aquilo que você deseja. E quando então você perdoa, você é o milionário. Porque milionário é quem é livre. Você é o mais beneficiário de todos, de todas as partes. O maior beneficiário é você mesmo. Perdoar é o ato da vingança que existe dentro de nós. Pois quando você perdoa, você limpa o teu campo, você se desconecta da energia negativa que te unia à pessoa de quem você sentia esse ódio. Enquanto você sentia esse ódio, você está ligada a ela, unida a ela. Se a outra pessoa continuar dando raiva ao ódio por você, você não estará mais em sintonia. De modo que toda a frequência negativa emitida pelo outro ficará apenas com ele, em seu próprio campo. Enquanto você conseguirá seguir em frente, totalmente livre e cocriando aquilo que você quer. O ódio impede com que a luz entre. Então o que você decide? De forma consciente. Fonte criadora. 5, 2, 0. Ativar. Criador de tudo o que é. Fonte criadora. Limpa em mim. Ódio. Ódio que vivi e que senti. Memórias de ódio que eu sinto em relação a fulano. Qual é a pessoa? Está cancelado. 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 E essa foi a nossa prática de hoje. Eu sou Elaine Oribes e eu amo você. Você está assistindo Tecnicamente. Tecnicamente. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.